Agente Técnico Forense AOCP 2017 O artigo 7º da Constituição Federal elenca uma série de direitos sociais que são garantidos aos cidadãos. Dentre esses direitos, está... Então vamos lá, ó. O que a gente tem que observar aqui, ó. A garantia de salário inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Opa! Dentre os direitos do artigo 7º Está a garantia de salário inferior ao mínimo? Superior ao mínimo. Olha lá, ó. Superior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Não posso cair nessa pegadinha da letra A, tá? Então, ó. Artigo 7º, inciso 7 da Constituição. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Nunca. Nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, ok? Então a letra A não é a resposta. Letra B. 13º salário com base na remuneração parcial ou no valor da aposentadoria? Remuneração parcial, gente? Claro que não, né? Quando eu falo justamente do 13º... Cadê o 13º aqui, ó? Inciso 8, ó. Artigo 7... Artigo 7, né? Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, ok? Então, ó, letra B, incorreta. O artigo 7º, inciso 8, é claríssimo. 13º salário com base na remuneração integral e não parcial ou no valor da aposentadoria. Beleza? Beleza. Letra C. Jornada de 5 horas. Gente, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento salvo negociação coletiva. O único erro ali foi o período, ó. É uma jornada de 6. É o artigo 7º, inciso 14 da Constituição. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento salvo negociação coletiva. Então, não posso marcar a letra C, né? Nós estamos procurando a correta. Letra D. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados. Eu sei que muita gente ia preferir, tá? Mas é preferencialmente aos domingos. Clássico de concurso, né? O artigo 7º, inciso 15. O que a gente tem no artigo 7º da Constituição, inciso 15? Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos e não preferencialmente aos sábados. E na letra E, a remuneração do serviço extraordinário, superior no mínimo, em 50% a do normal. Certinho. Totalmente de acordo com o artigo 7º, inciso 16, gente. Remuneração do serviço extraordinário, hora extra, superior no mínimo, em 50% a do normal. Ah, professor, mas o meu patrão me paga 100% de hora extra. Nossa, que bom. Seu patrão é muito bom. Pode pagar 100% de hora extra? Pode. Pode pagar 70%? Pode. É no mínimo quanto? No mínimo 50% de hora extra, ok? Então, atenção. Atenção aqui. Essas questões do artigo 7º, todas elas reproduções dos incisos do artigo 7º da CF88. O Fishtube TV está falando ali, a letra D seria para os adventistas. Verdade. A letra D poderia ser justamente aí para os adventistas do sétimo dia, ok? Beleza, gente. Top, né? Essa questão aqui é sempre muito boa.